Hoje não vem sair do pé A cena de dança tão lana é me de Ah, 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 ah E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí E aí, e aí O maluco será, e aí ele é moça E aí E aí E aí E aí E aí Se eu chutar, mas eu não vou deixar de virar Quando eu se julgo, você vai acabar com a minha vida A minha vida, eu não vou falar Eu não vou falar, eu não vou ficar Eu não vou ficar, eu não vou ficar Eu não vou ficar, eu não vou ficar Eu não vou ficar, eu não vou ficar Se eu chutar, eu não vou ficar Eu não vou ficar, 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 eu não vou ficar Tchau.